Até eu, isso é uma parada que eu sempre deixei bem claro com o meu chat, com as pessoas próximas também, que a maior dificuldade sempre, a minha, caramba, agora minha dicção foi pro espaço, minha maior dificuldade sempre foi conciliar tudo, né, tipo, casa, relacionamento, trabalho e tudo mais, e é uma coisa natural, todo mundo tem, é difícil, né, o dia tem 24 horas todo mundo, sim, mas é muito difícil conseguir conciliar tudo. E recentemente, cara, o que tá me fazendo bem pra minha mente, por exemplo, eu trabalhar ali até 7 e meia, 8 horas ali, mais ou menos, que é a hora que minha mulher chega do serviço, e à noite, cara, eu tiro pra tirar com ela, pra gente fazer as coisas em casa, sabe, pra gente ficar junto e tudo mais, então assim, acorda de lado cedo e até... Até nisso aí, que você tem uma esposa, você tem uma mulher, até nisso, é um momento que tira, é bom pra você, você precisa fazer isso, você sabe que você precisa fazer isso, mas é um momento que tira de outras coisas. Exato, eu sei que eu poderia estar produzindo vídeo, poderia estar fazendo live, tá ligado? Exato, cara, o cara que, mano, infelizmente, o cara que vai ter, vai passear com o cachorro e que vai ter a, vai tirar um momento pra ficar com a esposa e que vai gravar um vídeo zoando e que vai sair pra comer um pastel com os amigos, não vai vencer do moleque que acorda 12 horas e joga até meia-noite. Exato. Dorme, acorda e joga 10 horas até meia-noite, não vai vencer. Infelizmente, cara. Agora sim, e aí, quem é mais feliz dos dois, quem é mais feliz dos dois, aí a gente não sabe, mas no joguinho ali não vai vencer não, pode ter certeza. Total, eu acho que assim, até tu falou agora, não sabe quem é mais feliz, eu acho que os dois são felizes da sua maneira, né, porque são etapas diferentes, tipo assim, igual eu falei, na época que eu era adolescente, que eu só chegava da escola e jogava, é óbvio que eu vou ser um bom jogador também, não que eu fosse, mas enfim, do que eu só jogar em live como eu faço hoje, entendeu? Eu não, fecha live e fico grindando o joguinho. Então assim, são escolhas, né, são escolhas. Tu quer ser o melhor, tu vai... Você vai ser infeliz se você entrar na área do amiguinho, né? Por exemplo, vou dar exemplo, eu tenho um amigo, vou dar exemplo, tem um amigo e ele joga muito COD, muito. E eu faço os vídeos ensinando, certo? Certo. No momento que, ou então, sei lá, eu tenho uma vida social mais ativa, sei lá, eu tenho um grupo de amigos que eu saio e tal, sei lá. E aí, esse meu amiguinho que joga melhor COD que eu, quando eu for jogar COD com ele, ele vai me dar um banho. Ele vai me destruir e aí, naquele momento, eu vou ser... Eu vou estar sendo infeliz. Porque, pô, eu tô só perdendo aqui, entendeu? Eu tô só apanhando. Eu queria ser melhor do que ele, mas eu não vou ser melhor do que ele. Só que aí, a partir do momento que a gente vai dar uma volta e a gente tá com um grupo de amigos ali, pode ser que naquele momento a minha comunicação ou quem eu sou ali abra mais espaço do que a dele, porque ele pode ser mais tímido, introspectivo, tem um círculo social de amigos ou coisas do tipo. Dependendo da área que você tá. Se você entrar na área do outro, né? Se eu for jogar bola com o Neymar, eu vou levar uma surra. Exatamente. Agora, se ele for jogar COD comigo, ele vai levar uma surra. Se você sai da sua zona de conforto pra tentar na área que outras pessoas são experts, aí, realmente, você vai perder, não tem o que fazer. É igual eu tentar competir, por exemplo, com um acting man, que é um youtuber gringo que eu conheci recentemente, sobre fazer vídeos. Eu não faço vídeo melhor do que ele. Não tem nem perigo. Eu for conversar com ele sobre fazer vídeo, ele vai me dar uma aula, um banho. Inclusive, muito bom, youtuber. Recomendo. Boa, depois eu tô com um vídeo seu aí de movimentação, que tu legendou, ficou mó cota lá editando. Não vou assistir mais tarde, tem um tempo já, mas eu quero pegar pra assistir. Porque eu vi tu comentando no Twitter e tal, e tem muito conteúdo gringo, bom que a galera não assiste, né? Porque não tem conhecimento do inglês e tal. Muito bom. Inclusive, eu legendei aquele vídeo inteiro, porque eu podia só tentar fazer um vídeo do meu jeito, falando da mesma coisa, só que existem materiais que são perfeitos, que são muito bem feitos. Quando um vídeo é extremamente bem editado, não significa que ele tem efeitos demais. Significa que ele é on point. Tudo tá na hora certa. Todas as edições, os cortes, os exemplos que ele dá, tudo é falado num momento muito certo. Eu achei aquele vídeo muito perfeito. Então, eu não iria fazer melhor. Eu sei, eu não vou conseguir fazer melhor do que esse cara. Então, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou legendar. E eu vou reagir a esse vídeo, colocando algum comentário extra, se precisar. Foi o que eu fiz. Justíssimo, justito.